Eita! A chuva! Tá molhando tudo! Mãe! Vocês conversando tudo aí, distraído, falando de encerrar do negócio E aí, chovendo e molhando a sua roupa Segura! Ó, Fih, vem cá, meu Fih Vou segurar, meu rapazinho! Vem cá, meu rapazinho! Ele tá segurando a chuva É pra deixar... E como é que eu vou te levar pra dentro de casa, filho? Leva! Ih, pega o biquete agora Leva! Pega aí, pega aí Vou levar! Agora, para! Gente, daqui a pouco vai tronvejar Tá relando pra já com esse medo de provar Eu não aguento mais esse negócio de chuva Porque não para Aí, ó Aí, ó, parou! Para pra dentro! Corre, corre, que eu seguro Para dançar na chuva Quem gosta de dançar na chuva? Eu! Para dançar na chuva! Pra dentro a dançar? Para! Uh! Você vai fazer tudo errado! Ô, meu Jesus, você tá fazendo tudo errado Quem achou que tá errado também, segue, curte e... Comenta! Você vai fazer tudo errado, você poderia fazer tudo certo E fez tudo errado? Fez! Vocês aí poderiam ter feito tudo certo e fez errado Quem entendeu o que ele falou aí, comenta aí, diz eu! Acho!